Fala, galerinha concurseira! Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazito. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos. Todos os dias tem conteúdo aqui no canal, inteiramente grátis, meu amigo. Se você se inscreve, paga nada e você vê vídeos todos os dias, todos, sem exceção. Chuva, sol, viajando, enfim, estou aqui contigo, meu compromisso. Por quê? Porque se eu estiver fazendo vídeos todos os dias, eu posso te falar, cara, tu tem que estudar todos os dias. O estudo é um hábito e a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, o que acontece, galera? Meu nome é Diego Tomazito, sou analista de Altaquia Federal, passei no CFK em primeiro lugar. Tenho três aprovações em primeiro lugar, uma delas para analista e duas para cargos de técnico. Vou deixar aqui na descrição do YouTube a minha rede social, se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição. Estou respondendo muitas pessoas, está sendo bem legal esse contato. Enfim, tento responder na maior rapidez possível, nem sempre dá, porque eu trabalho, minha carga horária é de 8 horas por dia, 40 por semana. Então, nem sempre a gente consegue dar vazão. Mas acho que a galera tem gostado dos retornos. Enfim, galera, o que acontece? Qual é o objetivo deste presente vídeo? Como que eu vou estudar e de que maneira eu vou estudar e o que é muito, o que é pouco em relação aos feriados? O que acontece? Essa semana a gente vai ter feriado sexta-feira, Páscoa e tal, tal, tal. Semana que vem, quem é aqui do DF? Brasília, o aniversário de Brasília é dia 21 do 4, que também é o feriado de Tiradentes e muitas pessoas acabam por enforcar sexta-feira. Aí vem aquela pergunta, e aí Diego, estudo no estudo, dou o meu melhor, como é que funciona, enfim. Então, eu vou colocar aqui algumas ponderações, a minha experiência, o que eu fazia, tá legal? E também algumas opiniões em relação a algumas pessoas que fazem determinadas afirmativas e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, galera, o que acontece? Vamos lá. Primeiro ponto. Feriado, você pensa assim, cara, agora é o momento de eu estudar, de eu dar tudo, de eu mudar minha vida, não sei o que, tal, 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 enfim. Então, vamos colocar algumas ponderações. Cara, tu tem família, não tem? Não sei se você é casado, se você tem namorado, namorada, ou pai, mãe, enfim. Então, assim, minha opinião, tá? Você precisa ter três pontos, na verdade, quatro, que você precisa relevar quando você tem aí um tempo maior, né? Que você tenha feriado e você sai um pouco da rotina de trabalho, tá? Ou rotina de faculdade, enfim. Então, assim, o que eu acho que é interessante que você precisa ponderar? Cara, você precisa dar atenção à tua família. É o dia inteiro? Não. Mas você precisa dar atenção. Eu tenho esposo e filho. Eu preciso dar atenção a eles. Não dá pra falar assim, ah, agora é feriado, tchau e benção, eu vou estudar. Eu preciso estudar? Sim. Concordo, plenamente. A gente vai colocar um pouquinho isso. Mas a gente precisa dar atenção. Levar o filho no parque. Levar a esposa pra comer. Eu coloquei aqui isso aí pra comer. Tem isso aí, cara. Galera, dormir bem. Tá legal? A gente fala aí de dormir 5, 6 horas, né? Pra que a gente consiga ter realmente aquelas 4, 5 horas diárias, né? Inclusive, um vídeo que tem aqui no canal, eu falo sobre essa questão de sono, né? Colocando aí entre 5 horas e meia e 6 horas de descanso. Então, eu acho que assim, o feriado, ele ajuda a você ter um tempo maior de sono. E eu acho que você tem que aproveitar, minha opinião. Então, você pode, pelo menos assim, de maneira excepcional, aumentar aí um pouquinho o teu tempo de sono pra 7, até 8 horas, né? Que seria o ideal. Tá legal? Por que que eu digo isso? Porque, galera, não adianta, tá? Aí, gente, vamos começar a discutir um pouquinho. Não adianta você estudar que nem maluco. Não vai ser 10 horas líquidas, que tem gente que fala que estuda, no feriado, que vai fazer com que você seja aprovado em qualquer concurso. Não é isso que determina a tua aprovação. Sabe o que que determina a tua aprovação? Vou te falar aqui. Irmão, estudar é um hábito, tá legal? É daquele tipo, eu escovo dente todo dia, eu tomo banho todo dia, eu almoço, eu janto, eu tenho que estudar. Então, na verdade, você não tá fazendo uma corrida de semestre, você tá fazendo uma maratona. Entendeu? Então, assim, é a sequência de estudos que você tem, não só no feriado, mas na semana após o feriado, na semana anterior, nos meses anteriores, nos meses seguintes, é que vão determinar se você tem condição ou não de concorrer a uma vaga. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo dessa questão de família, de dormir, de você sair pra comer, ver um programinha ou outro, uma sériezinha ou outra, não é em excesso, galera, mas você precisa fazer isso. Cara, a gente é ser humano, a gente não é máquina. Eu garanto pra vocês que pessoas que estão passando aí pra TCU, pra CGU, pra Tribunal de Contas, pra polícia, são seres humanos, não são máquinas. Tá legal? Não dá pra você ser 100% antissocial. Não tem como. Tá legal? Ah, você tem que evitar algumas coisas? Sim, claro, pô. Claro. Você não vai ficar 3 horas fazendo academia. Você vai lá, faz 40 minutos e volta pra casa. Tem que ser rápido, você tem que otimizar o seu tempo. Não, você precisa fazer, cara. Você não pode chegar em casa, olhar pro teu filho e falar, oi, filho, tchau. Não é assim, cara. Você tem que ir lá, olhar, tá tudo bem na tarefinha, pá, 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 como é que tá. Deixou tudo no jeito? Você deixa lá com o teu esposo ou com o teu marido, aí sim tu estuda. Mas tem que ter ponderação, tá? E aí o que que acontece? Aí eu fiz mais algumas ponderações. O que que acontece? Minha opinião, e eu coloco isso como meta, tá? Vamos dizer que você é um estudante e você tá com o edital na praça aberto, com prova marcada. E aí eu tô falando com quem? Com quem tá fazendo a LESP, com quem vai fazer a Secretaria de Administração de Santa Catarina, como o MP de Santa Catarina, a CFA de Pernambuco, a CECONTE do Espírito Santo, TJDFT, TJ Tocantins e outros. Tô colocando só os principais aqui, são os mais babalados, né? Então, galera, minha opinião, um dia desses de feriado, tá? Se você tiver como meta estudar 6 horas líquidas, tá? Que vamos colocar isso ali em torno de 8 horas de estudo, né? Porque você perde um tempinho aqui, outro ali, tal, tal, tal. É um bom tempo, tá? Não mais do que isso, tá bom, tá bom. Lembra de hábito de estudo. Faz isso sexta, faz isso sábado, faz isso domingo. Semana que vem, faz na quinta, faz na sexta, faz no sábado, faz domingo. E aí, logicamente, nesse tempo de estudo, você vai incluir muito simulado e você vai incluir produção textual. Aí é uma meta que eu acho agressiva, mas eu acho que é uma meta de quem quer passar em concurso. Você tem que fazer uma redação todos os dias. Todos os dias, tá legal? Eu fazia e não era nenhum absurdo. Pra mim era até bom. Por quê? Porque eu tinha dois treinos. O primeiro é justamente a escrita. E o segundo é que aquela escrita, se não for uma redação de atualidade, se for uma redação de conhecimento específico, eu posso usar aquela escrita pra você fazer revisão pra prova. O que eu tô escrevendo? Tá bom? Não tá? Pô, tá ótimo aí. Você tem um diagnóstico excelente. Ah, não. Podia fazer isso, aquilo. Então, você vai conseguindo trazer alguns conteúdos que você escreveu e você pode relembrar, cara. Entendeu? Isso é importante pra caramba. Agora, vamos ao outro tipo de estudante. Eu estou com o edital autorizado ou com expectativa. Eu tô falando com quem? Com você que vai fazer senado. Hoje teve uma notícia bombarástica que vai vir um concurso do TCDF para e-mail, que é analista, um técnico, enfim. Pô, concurso excelente, cara. Meu Deus do céu. É dinheiro, é dinheiro. Vale a pena você fazer essa prova. TRT Minas, quentíssimo. Assembleia de Minas. Caixa, BRB, a galera aí de concursos bancários. O TRE que tá unificando aí, principalmente em 2023, vai vir. O MPC de Santa Catarina, que é depois do MP vai vir o MPC. Se você sai de um, já vai fazer outro. Galera do NSS, do MP do Pará, galera da Receita Federal, galera do DETAM, do DF, que vai vir um concurso muito bom, pessoal da área de apoio da PCDF. Tô falando agora com você. O que você tem que fazer? Quatro aumentos. Minha opinião, quatro horas líquidas nesses dias. Tá bom, tá? O que você precisa fazer nessas quatro horas? Internalizar o máximo de conteúdo finis de você aproveitar o pré-edital. Teu negócio agora não é ficar fazendo discursiva. Você vai fazer discursiva pra quê? No pós-edital você faz isso. Dá tempo. Dá tempo. Sério mesmo? Dá tempo. Esquece discursiva. Esquece banca, cara. O teu concurso não tem banca definida. Esquece banca. Ah, eu só vou fazer Sebrasco. Irmão, esquece banca. Faz Sebrasco, faz FGV, faz FCC, Vunesp, faz essas bancas. Todas. O teu negócio agora é aprender. É aprender, ver qual é a pegadinha da banca. É isso que você vai fazer agora. Fechou? Beleza. Então, não procura fazer exercício de adivinação. Eu acho que o Senado vai vir FGV. Meu amigo, 2019 era Sebrasco que iria vir. Agora vai vir FGV porque o último concurso foi FGV. Quem que te disse isso? Tá autorizado? Tá confirmado? Tá no diário? Irmão, se não tá, relaxa. Faz o teu. Tá? Não pensa assim, ah, eu vou fazer concurso do Senado. Cara, pega o regimento interno e lê 600 páginas de regimento. Faça isso. E isso eu falo também pros outros concursos. Tá legal? Faça o que você precisa fazer. Internalizar até onde você conseguir. Beleza? Fechou? Questões, logicamente, você vai fazer, mas o foco é internalizar. Você precisa ver as matérias que você não sabe ou aquelas que você tem mais dificuldade. Que quando chegar no edital, você já vai estar com um banco aí de conhecimento muito interessante. Fechou? Bom, aí também, galera, o que você pode fazer, né? Você vai intercalar aquelas matérias que você tem mais facilidade. Pô, eu adoro direito constitucional. Você bota duas horas de direito constitucional. Pô, cara, regimento interno, tô todo enrolado. Você bota duas horas de regimento interno. Entendeu? Ah, português da FGV é complicado. Se você tiver um concurso, já com, por exemplo, a FGV definida. Então, você vai botar uma hora de português aí. E você vai intercalando. Pra que seja um negócio prazeroso. Pra que você consiga bater a tua meta. E fala assim, cara, consegui, fiz minhas quatro horas, tá bom. Tá bom? Outro ponto, galera. Ah, pô, vou viajar. Então, assim, cara, sinceramente, se o edital tá aberto, não é nada recomendável você viajar nesse momento. Não faz sentido. Se você tá com o edital que tá assim, vai, não vai, autorizado, o ideal é você ou evitar ou abrir uma exceção. Só viajar realmente se for um negócio assim, cara, que você não tem pra onde correr. Aí, tudo bem. Ainda assim, você pode reservar um tempo pra estudar. Mas que tempo é esse, Diego? Pô, tô viajando, tô lá no hotel, meu amigo. Você vai sair, você vai fazer não sei o que, tal, 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 a noite, tá, mulher, teu menino vai dormir? Você dorme duas horas depois. Aí você pega estudo. Você tá lá sozinho, de boa, tem internet no hotel, você consegue ver um vídeo de YouTube, às vezes você não tá conseguindo ler, não tá legal, tem muito barulho e tal, pega o vídeo de YouTube pra fazer. E esse vídeo de YouTube, que você bota lá, por exemplo, eu tô dando o exemplo do Senado que a gente tem feito bastante interação aqui com vocês em relação a esse concurso. Você tem lá, por exemplo, a aula do YouTube, regimento interno, quatro horas de aula, você bota em velocidade 2x, você fez duas horas de estudo, bom estudo, porque você tá vendo em 2x, então tá acelerado pra caramba. Isso aí é considerado, sim, hora líquida, entendeu? Então é importante também. Então você tem como você manejar isso, entendeu? Simulado disso, simulado daquilo, não dá pra fazer simulado, pega o vídeo de YouTube e faça, cara. Não se destine em YouTube, faz uma diferença brutal. que o professor tá lá estudando e falando, não sei o quê, e você tá lá aprendendo, resumindo, não sei o quê. Então assim, é importante, faz diferença, é melhor do que você não fazer nada. Entendeu? E nem sempre o PDF, ah, eu vou ler o PDF porque eu rendo melhor. Quem disse que você rende melhor? Às vezes tem dia que você não tá conseguindo concentrar. Então de repente esquece, ou lá no hotel, você é mó bem bom, cara, de repente você tem essa outra oportunidade. Que, volta a dizer, agrega no teu estudo, tô te falando por experiência própria, porque eu usei muito essa ferramenta. Não como principal, mas como complemento. E ajuda mesmo, viu? Beleza. Então galera, pra gente finalizar, o que que eu preciso passar pra vocês assim, de conselhos e de reflexão? Hoje, tá sendo difícil? Tá. Ah, pô, semana que vem vai ter o carnaval que tá avadiado, pô, três anos que não tem carnaval. Entendeu? Mas infelizmente a gente tem que fazer esse sacrifício, tá? Faz com que você se diferencie da maioria. Não significa que você vai ser aprovado, não dá pra garantir. Mas você está lá num grupo seleto de pessoas que querem passar em concurso. Ah, eu quero aproveitar o carnaval. Ah, dá uma saídinha, uma ou duas horas e volta, cara. Beleza, também não fica também, como eu falei, gente, não é máquina. Entendeu? E aí, o que que acontece? Hoje, você tá se sacrificando. O que que você vai ter amanhã? Qualidade de vida pra você, pra sua família, pro seu filho, pro teu pai, pra tua mãe, pra tua avó. Você vai ter menos preocupação, garanto pra você. Entendeu? Principalmente em questão assim de pagamento, orçamento, vai te ajudar pra caramba. Cara, tu vai ser orgulho da tua família, bicho. Pô, você foi lá, passou, não sei o quê. Nego, não vai ver você estudando aí no carnaval, vai falar, pô, o cara passou, o cara é analista, é técnico, não sei o quê. Caraca, que bacana, cara, você tem outro status. Entendeu? O teu poder de compra, você não vai ser rico não, mas pobre também você não vai ser. O teu poder de compra aumentou, cara. Você tá em outro patamar. Entendeu? Então assim, isso também ajuda, cara, até a tua autoestima aumenta. E aí, essa viagem que eu falei pra você, que você tem que evitar ou nem fazer se o edital tiver aberto, cara, quando você passar, você vai falar assim, aí você vai olhar naquele site lá, você vai falar assim, eu vou pra onde, cara? Vou fazer uma viagenzinha aí pra fora, pego um pacotezinho maneiro, levo minha família, vou aqui no Brasil, faço um negócio diferente, isso é legal, cara. Entendeu? Então assim, não tem jeito, se você quiser fazer alguma coisa de diferente, tem que ser agora. É o momento do feriado que a gente separou os homens dos meninos. Tem gente que vai curtir, ah, não sei o quê, a gente tá no sair, eu vou dar uma voltinha, eu vou ficar de boa, eu vou viajar. Quando o edital sair, aí o cara olhar pro edital e falar assim, Jesus amado, quanta coisa que eu tenho pra estudar é, meu amigo? Lá atrás você não fez o teu dever de casa, tá bom? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, contem comigo, deixem sugestões aqui, comentários, tô à tua disposição, vamos fazer esse canal acontecer, o canal é de vocês, e eu só tô aqui como porta-voz de tudo que vocês precisam saber pra concurso público. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!